Estamos na Móveis Casa Verde, na cidade de Mirassol, que é a matriz neste grande showroom. E esta semana é a semana de móveis e decorações. 12 vezes com 100 dias para você começar a pagar. Eu disse 100 dias para você começar a pagar. Vamos à primeira oferta? O Marcelo vai falar para a gente sobre essa mesa de jantar. Seis cadeiras. Seis cadeiras em madeira maciça. Vidro 12 milímetros de 2 metros por 1,10. Sabe quanto? 12 de R$ 399. R$ 12 de R$ 399. Tem outra oferta. É o módulo estofado Dunas. Me fale do módulo. Módulo retrátil reclinável. E com tecido suede altíssimo padrão. Sabe quanto? 12 de R$ 339. E tem mais uma grande novidade aqui na Móveis Casa Verde. E não tem, Marcelo? Temos sim, Kleber. Vamos lá? Essa é a novidade, né, Marcelo? A nossa linha de modulados. Produtos de fácil montagem, entrega rápida e diversas opções para compor todos os ambientes. Capetas com corrediças, puxadores em alumínio, portas deslizantes, venda sobre encomenda de peças avulsas. Venha fazer o seu projeto de modulados com a Móveis Casa Verde. 60 anos de tradição. Móveis de alto padrão com preços de uma grande rede. Só falta o endereço, Marcelo. Rodovia Washington Luiz, quilômetro 449. A primeira entrada de Mirasol. Ah, e a loja tem dois pisos para você. Móveis Casa Verde. Móveis Casa Verde.